Verdade, mentira, verdade, mentira, mentira que eu te amo, verdade que eu taco a pica Verdade, mentira, verdade, mentira, mentira que eu te amo, verdade que eu taco a pica Verdade, mentira, verdade, mentira, mentira que eu te amo, verdade que eu taco a pica Eu acho que eu deixei bem claro, não quero nada contigo Aqui não existe amor, é só sexo agressivo Você quer namorar, sabe que eu sou sem carinho Nem parece que conhece, chamado Lucas, mas vulgo lobinho Nós é sem sentimento, a tropa é sem sentimento Nós fala que te ama, pata a capital lá dentro Nós é sem sentimento, pois é sem sentimento Tipo como o B&B, fala pra elas assim ó Verdade, mentira, verdade, mentira Mentira que eu te amo, verdade que eu tô com a pica Verdade, mentira, verdade, mentira Mentira que eu te amo, verdade Tipo como o B&B, fala pra elas biel Naquele pique, é o mais brabo do suco Esse é o meu beat, vai Só tô modelão, tô tô modelão Tô tô modelão, tô 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 modelão Verdade, mentira, verdade, mentira Mentira que eu te amo, verdade que eu tá com a pica Verdade, mentira, verdade, mentira Mentira que eu te amo, verdade que eu tá com a pica Verdade, mentira, verdade, mentira Mentira que eu te amo, verdade que eu tá com a pica Eu acho que eu deixei bem claro, não quero nadar contigo Aqui não existe amor, é só sexo agressivo Você quer namorar, sabe que eu sou sem carinho Nem parece que conhece, chamado Lucas, mas vulgo lobinho Nós é de sentimento, a tropa é de sentimento Pra falar que te ama, pra tacar pica lá dentro Nós é sem sentimento, pois é sem sentimento Tipo como o meu beat, fala pra elas assim ó Verdade, mentira, verdade, mentira Mentira que eu te amo, verdade que eu tá com a pica Verdade, mentira, verdade, mentira Mentira que eu te amo, verdade Tipo como o meu beat, verdade, mentira Mentira que eu te amo, verdade que eu tá com a pica Fala pra elas Biel Aquele pique É o mais brabo do sul Esse esse é o meu beat, vai Só tô mandelão Só tô mandelão Só tô mandelão